A pista é um coraçãozinho e uma barra de ouro. Ai meu Deus! Olha aqui, já começou a brilhar a bola. Deixa eu ver. Galerinha, hoje eu vim aqui fazer uma super caça das bonequinhas LOL surpresa. Mas antes, eu vou tomar o meu milkshake mágico de unicórnio. Gente, eu vim transformando em unicórnio! Que legal! Agora sim, essa caça vai ficar muito mais divertida. Vamos lá? Tá quente ou tá frio? Tá frio. Tá ficando quente. Que legal! Olha só, gente! Ai, que fofa! Parece até um ovinho de Páscoa. Nossa, que lindo! Já achei uma LOL! Ui, tá frio ou quente? Tá frio! Mais uma LOL! Duas já, hein? Que sorte, hein? Galerinha, olha só esse pijama de unicórnio que fofura! E eu ganhei ele de presente, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo, caso você quiser comprar. E a loja é confiável, tá bom? Então, vamos continuar a caça. Onde será que estão essas outras LOLs, hein? Olha, já são três! Tá quente ou tá frio? Tá quente! Tá muito quente! Mais uma! Eba! Agora tem quatro! Vamos lá abrir, então? Vamos lá! Galerinha, esse vídeo vai ter meta de likes. Se vocês querem mais vídeos de LOL, você tem que deixar dois mil likes. Gente, eu sei que vocês conseguem, hein? Mete esse dedão no botão do gostei. Vai logo antes que você esqueça. Então, vamos abrir! Ai, eu tô muito ansiosa! É uma LOL Série 2! Essa é a LOL Série 2, Wave 2. É a última que lançou. Vamos abrir todas as embalagens primeiro, Lico, pra depois abrir as LOLs. Mais uma camada! Tá parecendo até as camadinhas da LOL. O que é isso? Tem LOL aqui dentro? Sério? Poxa, mano! Eu tava tão ansiosa! É uma surpresa, ué! Meu Deus! Vamos ver se essa aqui é de verdade, né, gente? Vai ter troco, viu? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gente, o que vocês querem que eu faça com a mamãe? Mais uma série 2! Mais uma série 2! Eba! Essa aí eu acho que é uma Little Sister. Só que eu botei uma bolinha maior, tô achando ela. Será que é a Little Sister? Coloquei bastante camada pra ela ficar bem grande. Vamos começar a abrir logo essas LOLs, Niki? Olha a pista, gente! Olha só! É uma vovozinha e uma escola. O que será que isso significa? Se vocês sabem, coloquem aí nos comentários. Aqui está os adesivinhos dizendo o que sua LOL pode fazer. Ela pode cuspir, fazer xixi, chorar ou trocar de cor. Terceira camada, Niki! A surpresinha agora, eu acho que é a mamadeirinha da LOL. Vamos ver. E tchã, 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 tchã! Que linda! Nós não temos essa mamadeirinha. Muito fofa! E vamos pra próxima camada. A próxima surpresinha é o sapatinho da LOL. Que fofo! E olha só! Próxima camada, Niki! Vamos lá! A próxima surpresinha está aqui. Que é o vestidinho! Que é a roupinha! É a roupinha! Olha isso! Toda de oncinha com coletinho azul. Se vocês já sabem qual é... Tchã, 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 tchã! Agora aqui dentro, temos a LOL e os acessórios. Aqui vem o guia, a LOL, a alcinha da bolsa, o acessório e um manualzinho. Aqui está o guia do colecionador com várias LOLs maravilhosas. E aqui atrás, temos os bebezinhos. Vamos ver qual é o acessório. Olha! É um cordãozinho ou um lencinho, né, Niki? É, eu acho que é um lencinho de pôr aqui. Muito fofo! Vamos abrir agora a LOL. Vai, Niki! Ai, meu Deus! Que fofa! Ai, meu Deus! Que coisa linda! Gente, era a que eu queria! Olha isso! Nossa! Ela tem tipo uma tatuagenzinha aqui. Aonde? Aqui de cerejinha. É mesmo! Vamos ver! Vamos colocar a roupinha nela, Niki! Vamos lá! Olha só que linda que ela ficou! E ela é... Esta aqui, a Sherry! E ela é popular! Agora vamos abrir a outra LOL, Niki! Depois, no final, a gente vê o que elas fazem. Vamos lá! Vamos lá! A pista... A pista é um coraçãozinho e uma barra de ouro. Ai, meu Deus! Será que não é rara, não? Não sei! Vou desmaiar! Mas se for rara, eu vou cair! Se for rara, eu vou desmaiar! Meu Deus, meu coração já está quase saindo pela boca! Ai, gente! Tem uma barra de ouro! Meu Deus, será que é a rara? Ai, podia tanto ser a rara! É mesmo! Falando palpitação aqui, né, Nicole? Sério, enquanto eu estou muito feliz, meu coração quase sai pela boca! Aqui é o adesivinho, né? Igual aquela primeira LOL que a gente abriu. Terceira camada! Meu Deus, eu vou gritar! Ai, torce aí para ser uma rara, gente! Ai, meu Deus, acho que é uma rara! Olha aqui, já começou a brilhar a bola! Deixa eu ver! Ai, meu Deus, eu vou desmaiar! Deixa eu ver, deixa eu ver! Meu Deus! É a rara ou outra rara? Não sei! Estou tão nervosa que ela não achou nem um feixe aqui! Meu Deus! Olha aqui o que eu tenho! A gente nunca tirou uma rara, né, Niki? Ai, meu Deus, meu Deus, gente, é muito bom tirar uma rara! Aqui! Ai, meu Deus, eu vou gritar! Calma, Niki! Daqui a pouco eu vou gritar na rua, eu tenho uma rara! Aqui tem uma surpresa, que é a mamadeirinha dela, vamos ver! Ai, que linda! Ai, que fofa! Olha só, a tampinha dourada e o copinho azul! Vamos lá, vamos lá! Nossa primeira LOL rara! Meu Deus, estou muito feliz, muito, muito, muito feliz mesmo! É rara ou outra rara, né? Vamos olhar aqui depois! É mesmo! Próxima surpresa! Oh, meu Deus! Olha isso, gente! Olha isso, gente! Meu Deus, será que é essa? Botei um troço, gente, eu acho que é essa! Deixa eu ver! Pela pista, parece que é essa! Ai, estou nervosa! Também! Olha isso! É a Gold, é a Gold, é a Gold! É a Gold! É a Gold! Eu acho que sim! Que linda! Que sorte, gente! É muita sorte! Meu Deus! Ai! Ai, vamos abrir logo! Vamos logo abrir o acessório! Ai, que fofura! É um óculosinho de coração! Que coisa mais linda! Vai, Nick! Abre logo! A gente vê, Nick! Ai, eu estou muito feliz! É a Gold, eu acho! Ai, é a Gold! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Nossa! Ela é maravilhosa! Olha só o glitter que tem aqui no olho dela! Nossa! Até a boquinha, o batonzinho dela é dourado! Que linda! O cabelo é dourado, com as mexinhas verdes! Vamos, Nick! Veste ela! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai que eu estou muito ansiosa! Nossa senhora, saiu a cabeça! Sai mesmo! Acho que eu estou emocionada também! Pera aí! Olha isso! Que coisa linda! É muito perfeita essa LOL! Hoje eu estava sentindo que eu ia tirar uma rara! Falei com a Nicole! Será que a gente vai tirar uma rara hoje? Não, Nick! Olha só! São duas LOLs lindas, lindas, lindas! Agora vamos dar a aguinha para ela na mamadeirinha para ver o que elas fazem! Olha! Faz muito xixi! Fez tudo de uma vez! Vamos lá! Já deu a aguinha também! O que será que ela faz? Ai meu Deus! Olha! Cuspe! Que fofinha! Olha que linda! Cuspe bastante, né? Uhum! Vamos colocar elas na água gelada? Vamos ver se elas mudam de cor! Vamos colocar essa aqui primeiro! Mergulhar bastante! Por enquanto não está acontecendo nada! Gente, ela não mudou de cor, tá? Agora vamos ver a Gold! Agora é minha vez! Tchan, 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 tchan! Tchan, 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 tchan! Ela também não muda de cor, tá? Tá a mesma coisa! Então elas têm só uma habilidade cada uma! Mas tudo bem! E a gente está muito feliz com essas duas LOLs! É mesmo? Estou muito, muito, muito feliz! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Eu acho que esse vídeo merece muito mais do que 2 mil likes! Porque eu tirei uma LOL ultra rara! Gente, eu estou muito feliz! Eu também vou pedir para vocês me seguirem lá no meu Instagram! Que esse aqui que está aparecendo! Nicole Underline Doomer! Lembrando que o link desse pijama lindo de unicórnio está aqui embaixo na descrição desse vídeo! Tchau! Um super beijo do coração de cada um de vocês!